Estou aqui para mostrar para vocês rapidamente, para quem não conhece ou para quem já reconhece, a nossa linha de DVDs que a gente vende pela internet, que já é um sucesso, já são mais de centenas de vídeo-aulas vendidas em formatos de DVD e também temos o formato por download, onde a pessoa pede e a gente envia no e-mail. Então, rapidamente eu vou passar aqui, o forró, nós temos o volume 1, o forró, que é a base de tudo, depois temos forró volume 2, forró volume 3 e temos o forró volume 4, ok? Depois nós temos aqui, bolero 1, bolero 2, bolero 3 e bolero 4 também, que é sensacional, esse aqui é o nosso carro-chefe, vendemos muito. Aí para a galera do samba, a malandragem, nós temos o samba de gafira tradicional volume 1, volume 2 e temos agora o último volume 3, tá? Aí para a galera que é mais avançada no samba, que já quer uma coisa mais forte, que nem aqui eu tenho, ó, gancho redondo, puladinho, rotina obrigatória, pica-pau, aí já vai esse aqui, que é o samba de gafira edição especial volume 1 e o samba de gafira especial volume 2. Para finalizar, nós temos sertanejo universitário volume 1, rock soltinho também volume 1, cada DVD tem 10 figuras, tá? Cada DVD, mais de uma hora e pouco de aula. Uzuki para a galera do latino e a gente fecha aqui com a salsa, beleza? Quanto que é esse investimento? Apenas R$ 35,00 cada DVD ou download por arquivos. E aí você entra em contato comigo pelo site, que é o www.estudiodançafranzrocha.com.br ou também no meu WhatsApp, que é até mais rápido, que é o 11991608691 Só não dança quem não quer, beleza? São as videoaulas de Franz Rocha e pode se seguir lá. Galera, tamo indo aí, ó. Daqui a pouco já vai completar 10 passos lindos, né? Agora vai ser o sétimo. Sétimo passo, tá galera? Agora já o sétimo tá certinho, né? Então vamos lá. Galera, esse passo a gente chama de Olha a Hora, mas não fui eu que inventei esse nome. Anos atrás eu fui fazer um curso com um cara muito bom, renomado, né? E ele passou essa figura e chamava de Olha a Hora, porque toda vez que ele fazia o passo, ele olhava com o braço esquerdo, o relógio. Por isso que chama Olha a Hora, né? É o que ele chamou. Vamos lá. Fácil e gostoso de fazer. Vamos fazer livre? Ele é uma variação do gancho para o homem agora, a dama faz o gancho normal. Então vamos lá. Um, dois, três. Um balancinho. Balanço, balanço, balanço. Tempo, tempo. Tá vendo agora? Vou voltar aqui a perna. Quando a gente pisar o terceiro tempo, que poderia ser a entrada do gancho aqui e tal, a Patrícia vai fazer igual. O cavaleiro no terceiro tempo ele vai fazer, ó. Três. Né? Saiu com a direita aqui virando. Agora, a dama vai fazer um dois do gancho normal. Isso. Aqui, dama, é como se eu fosse fazer uma base, tá? Eu vou fazer o um, o dois e o três. Isso. Tá bom? Agora olha o que o cavaleiro vai fazer. Esquerda, direita, esquerda. Michael Jackson aqui, ó. Colocou essa perna aqui, ó. Beleza? Vamos chegar até aí, ó. Então, vamos já do balanço aqui, ó. E um, e dois, três, quatro, cinco. Agora entrou, ó. Um, dois, três. Isso. Agora, gente, a gente vai dar uma viradinha leve. Depois a Patrícia fala da dama. O cavaleiro vai virar aqui sem pôr muita força. Ele vai só fazer isso aqui, ó. Pelo lado direito, ó. Um, dois, três. É isso aí. Ok? E aqui já sai no cruzadinho. Um, dois, três. Beleza? Vamos fazer uma vez no gancho, né? Galera que gosta muito de sair do gancho, né? Um, dois, três. Tirou. Um, dois, três. Agora tem um, dois, três pra fazer. Um, dois, três. Cavaleiros, agora você conta. É um passo que você conta o tempo virando, ó. Então a gente conta. Um, dois, três. E o cruzado. Um, dois, três. Beleza? A gente vai fazer mais uma vez agora desse lado, porque a Patrícia vai falar agora pras damas, tá bom? Pras damas poderem visualizar o passo delas, tá, dama? Saí aqui no ganchinho. Um, dois, três. Aqui, dama, enquanto o cavaleiro faz o movimento dele, eu vou fazer como se fosse uma base, tá bom? Então eu fiz o um, o dois, três. Tô com o peso na direita. Esse meu braço direito tá enrolado nele. Então eu tenho que tá com esse braço ativo, que é a hora que ele vai me dar a condução pra virar pra ele. E pisar a esquerda que tá livre. Então eu vou pisar um, dois. E aí saio no três. Então como eu tô virando e pisando, eu acabo contando um e o dois. Porque eu vou levar esse tempo pra virar. E no três eu piso a direita, onde eu já tô na posição de cruzado. E aí ele sai. Um, dois, três. Beleza. Galera, deixa eu agora mostrar dessa posição pra vocês. Que eu vou mostrar agora a condução do braço. A gente falou parte do cavaleiro. A Patrícia falou, dama, agora vem o braço, né? Um, tirando o gancho, que é mais fácil, ó. Um, dois, três. Tá vendo esse braço aqui? Olha só, já coloquei ele na minha cintura. Vou entrar, ó. Um, dois, três. Tá vendo aqui, ó? Esse, só, nesse caso agora, só de eu virar meu corpo, ó, meu braço tá colado. A Patrícia já vira, ó. Então, não preciso pôr muita força, tá? Porque depois a gente vai precisar desse braço mais ativo. Mas, ó, conforme você vira, ó, ele tá conectado. Um, dois, três. A intensidade que ele dá, essa condução, é suave, tá, dama? E aí já, um, dois, três. Vamos fazer uma vez de costas pro cavaleiro aqui. Então, ó, um, dois, três. No três, ó. Um, dois, você já entra no três, virando. Aí você tem mais um, dois, três aqui, ó. Um, dois, três. Deixa bem liberado aqui, ó, não prende nada, né? E agora você vai virar, ó, contando. Um, dois, e já pega a dama no três. E já saiu. Um, dois, três. Beleza? Mais uma vez. Um, dois, três. Direto. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. E um, dois, três. E voltou. Um, dois, três. Beleza? Então estamos aí, famoso, olha a hora. É. Um passeio tão conhecido. Daqui a pouco ele vai voltar de uma outra forma bem interessante também. Por isso, treine bastante esse com a música. Tchau, tchau. Amém.